E nesse final de semana, como em outros finais de semana que ainda virão, muita gente vai procurar se refrescar nos rios, nos lagos, nas cachoeiras, não é? Só que isso é um grande perigo. Muita gente foi e não voltou. Tivemos afogamentos em praticamente todo o estado do Paraná. Oséias Miranda fez um apanhado aí, infelizmente. Final de semana marcado por tragédia. Várias famílias que foram procurar se refrescar, fugir do calor e encontrar a morte. Foram, mas não voltaram, Oséias. Boa tarde. Muito boa tarde para você, viu, Robson Silva. Boa tarde para os telespectadores do Tribuna da Massa. Infelizmente, foi isso mesmo que você falou, viu? Tivemos casos de afogamento em São Miguel do Iguaçu, região oeste aqui do Paraná, em Piraguara também, perto da capital, e em Ponta Grossa, uma dupla fatalidade. Pai e filho morreram afogados numa cava. Por causa do calor, eles procuraram a água para se refrescar e, lamentavelmente, morreram. Vamos ver a reportagem. Esvaldo Angieschi, 53 anos. Diego Angieschi, 20. Pai e filho, vítimas de uma tragédia. Eles morreram afogados em uma cava no Distrito Industrial de Ponta Grossa. No sábado, a primeira guarnição que chegou fez o levantamento dos dados no local, conseguiu conversar com os familiares das vítimas e foi feito todo o levantamento e o início do trabalho das buscas. Lembrando que busca é muito difícil fazer em período noturno. Como nós fomos acionados por volta das 18 horas, então o trabalho iniciou-se no sábado e concluiu-se no domingo pela manhã. Testemunhas contaram para os bombeiros que atenderam essa ocorrência que as vítimas estavam passando a tarde com a família. Seu Esvaldo e um outro filho teriam se afogado. Diego, então, conseguiu tirar o irmão da água, trouxe até a margem e voltou para resgatar o pai. Mas nenhum dos dois conseguiu sair da água. Esvaldo era caminhoneiro e Diego, soldado do Trezebib. Eram moradores da Vila Eugenberg. Em diversos casos, o Corpo de Bombeiros atende em que uma vítima está se afogando e quem tenta auxiliar acaba se afogando junto. Exige bastante técnica e treinamento por parte do Corpo de Bombeiros para fazer esse atendimento nas áreas em que tem meio líquido. Então, nós não recomendamos que as pessoas tentem auxiliar se não tiverem nesse treinamento específico. O que dá para tentar fazer nessas horas? Jogar uma garrafa, um pneu? Melhor do que ir você sozinho, né, capitã? Exatamente. Se a pessoa tiver alguma boa e algum meio de tentar fazer o resgate sem se colocar em risco, porque nós temos muitos casos de que, além de uma vítima, nós acabamos atendendo duas ou mais. São várias lagoas que se formam em cavas nessa região e que atraem banhistas, mesmo não sendo um lugar próprio para banho. Nós devemos ter muito cuidado, sobretudo nessa época do ano, em que as pessoas procuram locais inadequados para se divertir. Nesse caso, nós temos lá locais que têm mais de seis metros de profundidade. A pessoa está no local que dá pé e, de repente, ela dá alguns passos e cai numa vala. Então, é extremamente perigoso. O Corpo de Bombeiros recomenda que as pessoas não utilizem esses locais para se divertir. Olha, apesar de todos os alertas, viu, Robson, os casos de afogamento só que aumentam, principalmente agora por causa do calor. E os bombeiros de Autônio estão em buscas ao corpo de uma adolescente de 15 anos de idade, que desapareceu nas águas do rio Paraná nesse final de semana. Ela estava na garupa de um jet ski sem o colete salva-vidas e caiu e se afundou nas águas do rio Paraná. O Corpo de Bombeiros continua as buscas ainda e fica mais uma alerta. Se for para a beira do rio, também usa sempre o colete salva-vidas. Com água não se brinca. Tem um ditado, né, de pescador, inclusive, que diz que é das águas... É do bom nadador que as águas traiçoeiras mais gostam, né? E na água não tem onde se agarrar, meu filho. Pensa nisso. O cara é bom nadador, lá no meio do rio dá uma câmera, o sujeito, né? Pega uma marola, enfim, qualquer coisa pode acontecer. A vida da gente é uma só. A gente não é videogame, que vai e volta, morre, renasce. O Zé, não tem liberado. Tá amarelo, defome, eu tô vendo aí, chega tá desacorçoado. Vai, bom almoço, bom descanso. Até amanhã.